Mesmo que sua empresa seja pequena, você pode ter um seguro, igualzinho ao das grandes. Tem gente que coleciona de tudo, de rótulos de cerveja a automóveis antigos. E são capazes de gastar uma fortuna para aumentar a coleção. O que leva as pessoas a agir desta forma? Que tipo de satisfação isso proporciona? Colecionar, hobby ou mania? Este é o tema do Canal Livre nesta terça-feira, às 5h30 da tarde. Não perca! Não se pode comparar um afimor com um relângio, Maxens. Porém, ambos fazem parte de nossas emoções. Sempre em grande, sempre marcam o momento. Com esses Maxens com caixas folhadas a um. E desconto-vos ou diamantados. E totalmente aprovado. Relângios Maxens. Emoção para doar e receber. Hoje, a Telesp integra voz, texto, dados e imagem através da sua rede. Interligando os conhecedores, tornando escritórios inteligentes uma realidade. Mais do que instalar milhares de novos telefones, a Telesp e o governo do Brasil estão trabalhando para que você aumente sua produtividade. Porque o mundo dos negócios usa cada vez mais as telecomunicações. E por isso, você usa cada vez mais a Telesp. Com você, o Destaque Imobiliário da Abramides. Edifício Antuérquia. Próximo à Lagoa do Taquarau. 2.500 metros de terreno com piscina e jogos. Apartamentos com dois dormitórios, um suíte, sala em L e terraço. Sinal 400 mil. Mensais 175 mil. Edifício Antuérquia. Um empreendimento Abramides. Vendas organiza. Ligue 547811. Gente de Paz. Uma iniciativa panerida do Banco da Produção.